O curso VVR de Violão Popular possui duração de 48 aulas, exatamente um ano, supondo treinamento diário de 15 minutos, sempre de acordo com os planos de estudo disponibilizados em cada aula. O tempo de duração pode cair para os que conseguem treinar mais do que os 15 minutos diários, e aumentar para os que não conseguem manter a regularidade dos 15 minutos. O curso VVR de Guitarra também possui duração de 48 aulas para os que já fizeram o curso VVR de Violão Popular ou possuem noções básicas. Para os que forem começar do zero, durará 72 aulas, um ano e meio, supondo treinamento diário de 30 minutos, sempre de acordo com os planos de estudo disponibilizados durante as aulas. Todo acompanhamento do número de aulas, além da avaliação de desempenho, poderá ser acompanhada, aula a aula, no fluxograma dos cursos. Os cursos VVR de Violão e Guitarra são registrados no MEC, e ao fim de cada curso, disponibilizamos um certificado de conclusão ao aluno.